A CIDADE NO BRASIL E começamos a discutir como nós continuaríamos a atuar diante do regime que estava se instalando no país. Inicialmente a gente não sabia o que fazer e começamos com alguns contatos, algumas gestões clandestinas. Formou-se então um grupo e achou que o mais importante seria o teatro, porque os jornais, as rádios, as televisões pertenciam a grupos muito conservadores. Tanto o pessoal de teatro quanto o pessoal de literatura, como o pessoal de música e o pessoal de artes plásticas sabiam o que estava acontecendo no mundo todo. A gente ajudou muito na formulação da ideia do cinema direto. Sobretudo o Vianinha estava muito impressionado com o resultado do cinema direto. Ele queria transferir isso para o teatro, queria fazer daquelas confissões da Nara, das confissões do Zequete, do João do Vale, uma coisa meio de cinema verdade. E então eu fui responsabilizado com essa coisa de Nara, Zequete e João do Vale. E fomos montando a parte musical. E eles acreditaram que eu com 21 podia fazer. Também não tinha muita grana para pagar um cara melhor que eu, tem esse detalhe também. A Nara foi uma figura muito importante da música para a brasileira. Ela fez um disco chamado Opinião de Nara, esse disco acabou dando no meu som. E depois de muita discussão, nós ficamos na conclusão que o nome do grupo devia ser Opinião, porque era o show que consagrava a existência do grupo. Eles me convidaram para eu fazer um show que teria o nome de Opinião, justamente baseado no samba meu Opinião. Você abre as cortinas do passado e resgata a história real de brasileiros que pensavam em um Brasil democrático, cabeça espessante, jovem. Zequete me mostrou essa música. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Obrigado.